Então vem comigo, eu quero te convidar para a minha imersão de um dia que vai acontecer no dia 16 de junho aqui no Rio de Janeiro onde eu vou trabalhar junto contigo para criar uma estratégia de crescimento totalmente diferente de tudo que você já viu construir perfil de cliente ideal que te ajuda a ser 10 vezes mais assertivo em todo o seu processo comercial construir um fluxo de prospecção eficiente que vai te colocar na frente daquele cliente que você sempre quis vender e nunca conseguiu e um processo de vendas que pega o teu time e transforma eles num clone do teu melhor vendedor tudo isso acontece no dia 16, junto comigo, são 8 horas a gente trabalhando para levar a tua empresa para um novo patamar de crescimento agora se liga, eu não consigo colocar mais gente, por ser um espaço físico cabem no máximo 50 pessoas então a cada dia essas vagas vão sendo preenchidas, se você realmente quer participar, eu já te adianto boa parte dos bootcaps estão se esgotando antes de uma semana dele acontecer, então corre lá e se inscreve e outra, você vai conhecer técnicas e ferramentas assim como o Daniel da Stablish que depois de participar do bootcamp passou a crescer 100% ao mês ou então como o Edmir da Link API, que é vista hoje como uma das startups mais promissoras do Brasil que está crescendo de uma maneira absurda porque parou e gastou um dia estruturando a sua máquina de venda junto comigo eu estou te esperando, vem comigo! Música Obrigado.